Salve, salve, terrarianos! Aqui quem fala é o Terraplay, trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez, galera, tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal, beleza? E dessa vez, galera, um tutorial aqui, né? Que tá aí no título de como fazer as botas espectrais, beleza? Mas antes de tá começando aqui o tutorial, mano, eu quero pedir a vocês que me sigam aí no Twitter, que vai tá aí na descrição do vídeo e nos comentários, beleza? Me sigam aí que é muito importante. E bom, mano, vamos começar aqui. Primeiro você vai tá precisando disso daqui, ó, desse negocinho aqui, beleza? Vai tá precisando dessa bota aqui de Hermes, cadê? Ó, botas de Hermes e essa bota aqui de foguete, beleza? Botas de foguete. E bom, mano, pra você tá conseguindo essa crafting aqui, ó, que o nome dela é, deixa eu ver aqui, só pegar ela aqui, mano, calma aí. Só pegar ela. Beleza, peguei aqui. O nome dela é Oficina do Inventor, beleza? Pra você tá conseguindo ela, mano, você consegue com esse NPC aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês que ele já apareceu aqui. Daqui ele, ó. Esse NPC aqui, mano. E pra você tá conseguindo esse NPC aí, você precisa tá enfrentando uma invasão Goblin, beleza? Quando você enfrentar a invasão Goblin e derrotar ela, é... Quando passar um tempo, você vai explorar a Dungeon do Esqueleto ou pelo mapa que você vai tá encontrando ele. Ele vai tá, tipo, amarrado no chão. Aí você clica nele. Aí você, tipo, solta ele das cordas, beleza? Aí você espera só um pouquinho, mano. Aí virem aqui, ele vem morar em uma das suas casas aqui, mano. Como essa daqui, beleza? Aí vocês vêm aqui nele, mano. Clica, vem em loja. E tá aqui, ó. Vai tá vendendo aqui a Oficina do Inventor por 10 ouros. E as botas-foguetes, 5 ouros, beleza? E, mano, pra conseguir a bota de Hermes, você consegue ir nos baús temáticos espalhados pelo mundo, mano. Tipo, você vai explorando aí, você não encontra o baú. Aí quando você abre, não vem coisas dentro. Então, mano, pode ter a chance de vir essas botas de Hermes, beleza? Então, mano, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. As botas espectrais, ó. Cadê? Ah, não, mano. Pera. Primeiro tem que colocar aqui, ó. Boa. Agora foi, galera. Desculpa aí. Tá aqui, mano. Precisa dar a bota de Hermes e a bota-foguete, beleza? Usando aqui a Oficina do Inventor, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, deixa eu ler aqui. Equipável permite o voo. Permite correr ultra-veloz. Tá dizendo que permite o voo, mano? Porque essa bota aqui de foguete, ó. Permite o voo, ó. Que é vendida pelo Goblin. Cadê? Deixa eu ver se eu já equipei. Equipei. Ó, galera. Se liga, ó. Vou fazer duas vezes, ó. Tá vendo? Ela permite o voo. Isso é muito bom. Ó, quer dizer, mano, que eu juntando essa daqui que permite correr ultra-veloz e essas botas foguete aqui, mano, que permite o voo, eu vou ter essas duas combinações em uma só bota. Tá vendo, ó? Permite o voo e permite correr ultra-veloz. Isso é muito bom, mano. Você não precisa, tipo, usar duas botas ao mesmo tempo no inventário, tá ligado? Então, é muito bom mesmo. Vamos fazer aqui, mano, ó. Feito. Já foi equipado aqui, ó. Beleza? Aí, mano, é... Com o inventor dá pra você fazer também isso daqui, mano. Vocês vêm aqui nele, se tiver dinheiro. Clica nele, vem aqui. Aí, tá vendo esse bicho aqui vazio, ó? Cadê? Cadê minhas botas? Pra você pegar as botas e mandar lá pro inventor, ó. Aí tá aqui. Aqui é forjar, mano. Precisa de três ouros, beleza? Pra forjar. Aí você me pergunta o que é forjar, mano. É isso daqui, mano. Tá com coisas melhores, ó. Mais 2% de chance de ataque crítico, ó. É... Mais 2% de velocidade em ataques físicos. Essas coisas aqui, mano. Mais três de velocidade de movimentos. É... Mais um de defesa. Você vai forjando e vai melhorando, mano. Mas, galera. É isso o tutorial, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, já sabe. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho. Compartilhe o vídeo pra todos os seus amigos, beleza? O próximo tutorial aí vai ser das botas relâmpago, tá? E tamo junto aí, galera. Valeu. Falou. E fui. Até o próximo vídeo aí. É nóis. Tamo junto. Falou. Falou.